A CIDADE NO BRASIL E aí É o King? E aí É Ah, foi mano É Dava pra gente pegar aqueles caras, não era pra ter pulado Aí a gente deu aquela partida lá Aquela partida ali Não, não tinha que cair todo mundo Agora vamos ganhar Mais ou menos 3 Ali era mais ou menos 3 caras o Leo Tá não, o Yang Tá não, tá não E agora só não vamos separar e nem adiantar sozinho Agora ele é mute aqui em padrão Mute aqui em padrão Mute aqui em padrão Pegar o carro e meter o pé, mano É É Deixa eu não Manta com o 20 aí, Rigol Ah, se eu saber... Oh, meu caralho Tu sabe que eu pulo em cima do carro, né Exatamente por isso daí que eu pedi Eu tô vendo daqui onde tem um carro e um... onde tem um jipe e uma moto ali, ó Não Da última vez que ele falou aí, mano, tinha realmente o que ele tinha dito, mano Tinha realmente o que ele tinha dito, mano Vamos preparar agora ali, né, mano Não Da última vez ele disse, vai ter um jipe e um bug A gente caiu, pois o filho da puta falou certinho, mano, tinha um jipe e um bug Desgraçado, né E aí, Jovem, mano, esses fregues não tem muito, né Tá... Olha aí, eu tô aparecendo avião Tá... 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 Nave mutando, mano Caralho, Jorge o Pão Que eu vou parar todo mundo Que eu vi, eu vi Esse BRC aí Que eu achei É... Cala a boca, tá no Rio de Janeiro Foda 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 Olha os caras, mano A doido Foda 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 Meu, meus God Qual lado cai junto? Oi gente, Oi gente Dois squads, mano Ah, vamos embora Qualquer coisa a gente desce pra base Tem que achar o carro O problema é nem descer pra nenhum lugar, mano O problema é não achar carro Um squad desceu e tem um só lá embaixo Pra mim, tem um na esquerda ali Tem um na esquerda ali Eu vou descer aqui Carro ou direita, lá? Eu Não, não é um carro não Uma pedra, velho Não, não é, não é Será que não tem nenhuma garagem aqui embaixo? Não, não tem não Vai pra casa É Porra, nem um carro, nem pra caramba Vamos pra rua, vamos ver se achamos o carro Onde? Bora então Bora Não, não é tanto, mano Ah, vocês estão indo pra onde? Que medo, velho Vai achar um carro, mano Acho melhor nós não ir nessa direção de milto aí Que os caras caíram aí, né? Eu acho também, mano Tô vendo que eu fiquei quieto aqui, gurizada Vem pra cá, não se para, não Porque é coisa nós vamos luteando de casinha em casinha Que que f*** E lá não tá certo Tá congelando pra cacete, velho E aí que tá em iPad, velho Não, não é, mano O que muda não é o aparelho Ah, então Pra tu ver, mano Como é que o jogo tá na merda, mano É, dizem que até em iPad tá dando Não, tô travando muito Ó, tô com 2,12 Eu vi um vídeo de um cara fazendo Eu tô vendo no No hotfone da ASUS Falava que tava travando Que é o famoso Que é o Rplayer, né? Que é o Rplayer dele E aí que eles vão descer pra farm ali, né? É, é o jeito Eu acho que ali tem gente, mano Bem na moral Ali é muito grande pra descer assim Mulher, agora Qual que foi a... Nossa Foda que a rota do avião foi horizontal Vamos nessa cidade aqui, mano Estraga, não é que tem gente ali, mano Tem uma dada lá na frente, ó Tô, mano Tô fazendo... Tô fazendo nove Tem o que? Ah, tem um cara lá na frente Então, mano Enemies ahead Tô fazendo nove no YouTube também, mano Vambora pra lá, vambora pra lá, Matan Vem, vem, Matan Vem junto com nós Depois nós façamos uma luta, ó Ô, o que que vocês acham? Vocês querem pegar Severn, mano? Também acho uma boa ideia Não, tá bem longe Mano, foi assim a linha, mano Foi de Lipovic até o hospital, mano Foi assim Ah, foi? Não sei... Mano, bora lute nas casinhas, pô Não vai meter na cara assim, não Bora lute nas casinhas Não, Severn não vai ter gente É, pois é Bora lute nas casinhas Não tem porra de pistola aqui, não tem porra de pistola Não tem porra de pistola aqui, não tem porra de pistola Aí, eu vou com isso aqui Não, não, não Não as porra É, ninguém, eu não vi ninguém caindo aqui, não Coletei um aqui Alguém quer uma doze? Eu achei um DP Não, eu te buscara ele pra tu, mano Pra tu não achar arma Achei a KM aqui Calma Ah, não sou Calma 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 teu coração, né, João Calma, jovem Relaxa Os caras de Milton, será que foram pra novo? Não, foram Lá embaixo tá tudo, tudo feito já, mano Se, se tiver lugar safe, vai ser na base, mano Se não tiver nego, que coisa Oh, carro Calma, carro Pararam, pararam Pararam, pararam, parou, parou Mano, parou, parou, parou Bora, é, vamos, vamos embora, vamos embora A gente não tá bom de noite Calma, tem a KM aqui Entra aqui, ó Vem cá no 170, ó 170 Vai, vai, que eu dou cove, healer, healer Healer que eu dou cove Só healer, só healer Vem, gente, alguém rilar Healer, ele não tá rilando Não deixa ele se passar pra direita, ó Pega o carro, afasta pra trás Vem, vem e gol Bora, vem todo mundo no carro É, vem, vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vai, 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 vai Pega reto, pega só reto, isso Meio muito o cara ali Não puderam o pneu ainda, mano Pera aí, para aí Não deixa o carro de frente pra ele É, não deixei isso Já o Luciano, já o Luciano, porta aberta Vamos embora, vamos embora, vamos embora Vamos embora, vamos embora E aí, vamos pra lá Pega, pega SW Indo pra direita ali, entendeu Quer pegar a Milton Power, mano? Acho que não foi ninguém lá Não, não Quero cair em Milton A Milton Power Milton Power, acho, acho bom, mano Pera, vamos ter que dar uma luteada, né Ó, cara ali Tem passo ali Só vai, só vai Vai pela praia, velho É, eu acharia bom, mano Mas já passou Vai pelo campo aberto aí, ó Enemios atrás Ai, não me faz isso Ai, não me faz isso Por favor, não Vem pela aqui mesmo Enemios atrás Tranquilo, tá todo seu contra Começo Esse começo Esse começo foda aí, tá Sem nada É Tá uma bosta Não Vem com a cabeça pra fora Quero lutear aqui essas casas Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos lutear, vamos lutear Vamos lutear, mano Vamos lutear A casa que a gente vê, a gente tem que lutear É, porque é bravo Se não chega lá em Milton E tem uns coisas lá e não tem nada Vou pegar esse combustível aqui Fiz achar colete, capa 3,5,1, mano Eu achei que tira Pô, tem 7,62 aqui, meu Pô, tem 7,62 aqui, meu Pô, já peguei Meu Deus, mano Eu tô necessitando também, velho 7,62? É Capou um quilhão Capou um coletinho Capou um quilhão E aí, vamos Tá usando 9mm? Não Não E aí, vamos Deixa birico pra mim Deixa birico pra mim Pega aí Alguém tem alguma mira, mano? Lograr com o reddote Não, nada Tem um reddote Acho que é aqui em cima Que é onde eu tô Vem cá Não, acho que não Não, 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 não É, tem um que eu tinha visto Um reddote Bora, bora, Milton Bora Rigol, tem mira aí Pra você ficar pulando Eu tenho, eu tenho aqui Só não tem a minha ainda Pegou gasolina, Léo? Muita parte já pegou Já pegou gasolina, mano Vixe, não, não Vamos, vamos embora Vamos embora Mandou uma metade Essa casinha aqui, hein É Fica Gás não dói, então Tô sem colete, mano Nossa Três negros, velho Achei uma reddote Que rio Que rio Que rio Que rio Tem a casinha de trapente Que rio Vam embora, vamo embora Vamos lutar as casinhas de trapente Vamos Pô, quando nós falar pra subir no carro Tem que todo mundo pegar e subir no carro O que vocês vão ficar, porra Pra matar os caras, velho Sem colete, sem capacete É que tinha meado, os pior É, a gente vai pegar esses caras aqui da frente Vai pra mim É que tinha meado, os pior Tu acha 12, cara Ô, quem tá de M4 aí? Eu Tem uma reddote aqui também, ô Rick Eu tenho suplas Pega a coronha de M4 aqui, ô Pega, pega A coronha de M4 Pega, pega A coronha de M4 Poxa, é um M4, velho Que beliça Vem igual, vem igual Vem igual, vem igual Bora, só vê se tem alguma coisa aqui A coronha Porra mesmo, velho Que da porra do cara Dirige aí Vai É, só tá direito Mano, eu bora Eu não tenho kit Vamos, vamos, já tá bom É, eu não tenho, eu não tenho o Dirig também Eu só sei que você tá doendo Só vamos Dirige, meu Dirigou Na internet vai ficar aqui Bora, 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 bora Dirige aí 9 minutos, alguém quer compensador de sniper? Não, não Eu quero compensador de sniper Camino Ai, velho, que comecinho, hein Porra, sofrido, né Não Não, o que que seja Duço na última partida Né, mano Vai que vai dar, cara Isso aí é Acontece Vico, já vai ser gasosa, mano Alguém pegou o combustível? Aí eu peguei Eu peguei também Aí eu te pergunto Como que os caras Conseguem jogar todas as partidas assim, ó Gostando de casinha em casinha Meu Deus, isso Isso não dá boa Eu vou puxar mesmo Tô com um medkit só, mano Dezenove bandagens, ainda bem Eu tenho 3, eu tenho 3 medkits Eu tenho um também só Dropa um pra mim depois lá Pra gente cair o óco Não tem Eu não tenho kit não Eu não tenho kit não Eu tenho um Eu tenho um pra cada um Vai ficar todo mundo com um Não, não tenho kit não Eu tenho um Mete o nitro nessa tranqueira aí, rapaz Mano, não aparece um carro nessa porra? Já pegaram, viu? Lá pra que pariu? É bugue Valeu, mano, valeu, obrigado, obrigado Obrigado pela confiança Não queria ir direto pra safe? Parar por a mano Parar nessas casas aqui Parar nessas casas então, hein? Só ficar com o kit lá Acabei de deixar um aqui Se quiser um, pega aqui Eu fiquei sem nenhum agora Pega lá com o clã Eu também Vambora Mano, tem um AKM aqui Calma que na tua vez ninguém te apressou Eu tenho uma surpresa Tem muito Tem um AKM aqui Não, pode pegar então Tem um AKM aqui Vou usar a bandagem pra pegar o novo exato Eu não tenho um kit, eu não tenho nada, mano Vem comigo aqui pegar o kit Eu não tenho mais kit Pega um kit cada um lá com ela, mano Aí todo mundo fica com um Desce, Léo Desce, Léo, vem Não, onde que... Não, onde que tá a AKM? Tá, tá, tá lá Tá, tá mó Tá Léo Pega ele muito Tainha 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 O inimigo está em frente. O inimigo está em frente. Está em frente. Smoke, pirico. 20 segundos. Já temos que atravessar a ponte de Rosalc aqui na direita, na NW, viu? Já vamos pegar logo a ponte. Provavelmente não. Bora então. Alguém sem que mata? Eu tenho 3, mano. 762 pega aqui quem está querendo. Pega um pirico aí para mim ficar puro. Pega a ponte logo aqui. Tem um. Bora, bora, bora. Pega o pirico aí. Salvamos, salvamos. Vai, vai, vai. Vai onde eu marquei. Pega a ponte. Essa ponte da direita aí. Da direita aqui, ó. Passou. Passou. Mano, vocês jogam esse mapa todo dia. Eu parei no meio. Parei de jogar esse mapa e vocês ainda estão batendo cabeça. Vamos pegar essa casa aqui em cima? É, vamos. Aqui não tem em casa. O rival tá dando lag aqui só, mano. Tá fechando ainda aqui, hein? Tá, tá, tá. Tá fechando a safe ainda. Desmarca lá, ô rival, da onde ir. Marquei, já tirei já. Tem um pirico, mano. Eu não tenho. Eu tenho, eu tenho um pirico. Você depois, mano? Não, não. Depois. Depois. Fica furo. Tá longe, a safe, mano. Pega e toma com o carro andando. Cadê? Cadê? Dropei, 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 dropei. Pegou? Vai, vai, vai. Entra no carro, puta, mano. Entra no carro, puta, mano. Aí, já foi. Não, né? Pô, 43 não abata, né? Não. Tá, faz um bom tempo ali, mano. Não, tá. Não, Regul. Não entra assim, não, Regul. Não, Regul. Olha essas ali, ó. Olha essas ali, ó. Vem seguindo! Ah, tava pra ser aqui, ó. Ah, tava pra ser aqui, ó. Botão na garagem. Botão na garagem. Alguém vê aquele negócio ali pra mim, por favor Tô vendo alguma coisa estranha Eu quero pegar essa SLR, mano Vai soltar o que aí? Mano, dá uma olhada ali, ó Dá uma olhada ali Vou pegar então Me dropa umas munições, Riqueto Mano, tem um carro batido lá Pois é, eu tô falando pra olhar lá Me dropa umas munições, Riqueto Dropei já Essa SLR não precisa muito não Você pegou já no automático Ah, tá Nossa, para de congelar, jogo Porra É, tem um carro lá Vou ter que iniciar, mano Tem iniciar? Tem que ter participado Tem que ficar pra esperar Mas esperar nós somos de quem tá Peraí, fechou longe, hein Vamos, vamos logo nas casinhas lá, ó Onde eu marquei Vamos, vamos, vamos Quem tá com gasolina, abastece aí logo, ó Peraí, deixa eu... Munição 556 aqui, ó Vou pegar Vou pegar Tem que bater cheio aqui, casado Uhum Não, vi que tu voltou E o pneu curado? Bora, bora Não, o pneu não tá frado, não Trocamos de carro Trocamos de carro? Bora, bora, é, trocamos de carro Eu marquei, ó Vamos logo, vamos logo Nossa, cara Vamos apasar Onde a gente vai uma vez na vida Onde a gente vai uma vez na vida Onde a gente vai uma vez na vida Que bora, pesado Onde a gente vai aqui, ó Vai ter gente ali na SLAB e tá bem... O logo, eu entrei no clã, mano Já tava a sigla já Nave Mas era a antiga MPO Antiga MPO, tá ligado? Derrubaram C2K, mano Derrubaram C2K, que é exato Relaxa Pô, porra Pessoal, não pode sair bem Foi a ATP, mano A que ficou deu a que a gente lá na partida passada Ele lute aqui? Não, não, não Pode ser reto, passando Já vamos reto, mano Finalizaram? Finalizaram? Acabou, acabou, acabou Quer pegar o drop? Você sabe, mano Eu tô de coleta e capa 1, mano Eu também Eu tô de capa 2 É de capa 1 Poxa, mano Mas é, mas... Mas garantindo posição Nós garantindo posição Nós já estamos aqui É, é nós tamo é Vamos desviar um pouco daqui É, viado Agora aí tu mitou, viu Aquela coisa, né, mano Tem que saber a certeza Que você pode enfrentar Que você não pode, né Não é achar que o cara É feito de aço Não adianta É, mano Não é toda a treta Que você sai vivo, não Vamos pra... Pra... Não acho bom aqui não, não, não acho bom não. Vamos logo as casas lá, pô. Vamos pegar a casa. Vocês viram o carro na direita? Não, vamos embora. Aonde eu marquei lá, ó. Laranjado, laranjado. Tira a marcação, gente. Vamos pegar as casinhas de lá, ó, já, ó. Tinha um carro indo pra lá, pra direita ali que eu vi. Tá. Eu também vi, Ricardo. Nós estamos muito por dentro da cesta.